Masal é uma palavra bem interessante A tradução literal de Masal é sorte Agora se você pegar essa palavra Masal, sorte Você vai ver que ela começa com a letra Mem, de Makom, que é lugar Depois você tem Sein, de Zman, que é tempo Depois você tem Lamed, de Lilmod Conhecimento Masal, sorte é uma esquina Em que se encontra o lugar certo, a hora certa E a nossa capacidade de aproveitar a oportunidade Masal também significa a configuração celeste Nesse sentido, quando você fala Masal Top Você está desejando boa sorte Como se você falasse que as estrelas lhes sejam favoráveis E você pode achar curioso, como assim? Kabbalah, estrela, astrologia Isso tem a ver? Sim, tem bastante a ver Existe toda uma astrologia kabbalística que vem de tempos ancestrais Por exemplo, o primeiro livro da Kabbalah, o Sefer Yetzirah Ele é atribuído ao patriarca Abraão E ele basicamente é um livro de astrologia Eu poderia dar tantos outros exemplos da ligação entre a astrologia e a Kabbalah Inclusive em relação ao próprio texto bíblico Falando nisso, em texto bíblico e em Abraham Na leitura de hoje, dia 9 de Reshvan Em que a gente lê o quinto trecho da Parashah Lech Lechá Na leitura de hoje Abraão fala pra Deus Na verdade era Abrão Ele fala pra Deus Ele ainda não tem um filho Nem ele, nem a sua mulher Que se chamava Sarai Então Deus pede pra Abrão Que olhe pras estrelas Masal Que olhe pras estrelas E aí Deus fala que a descendência de Abraão Vai ser tão numerosa Quanto as estrelas Então a abrilha nesse momento É importante Mas também não para por aí Porque o que Deus fala pra Abrão É que O mazal de Abrão Era não ter filhos Afinal de contas ele pede pra Abrão Olhar Naquele momento Porém Deus fala que Abraão Terá Descendência Deus muda O nome de Abrão Para Abraão E de Sarai Para Sara Como quem diz Eu estou mudando O vosso destino Tem uma questão Bem interessante Que é ligada a guematria Porque Porque Sarai Terminava com Yud Que tem guematria 10 E se você pegar 5 E passar pra Abrão Abrão ganha mais um rei Então fica Abraão E deixa 5 Com Sarai Que vira Sara É como se esses 10 Virassem 5 E 5 Sendo que O Yud Está ligado ao divino O Yud De Sarai Está ligado ao divino Como se fosse 5 Para cada Rei É uma letra receptiva Cada um dos dois Vai ter Essa letra Para Receber O divino Agora tem algo Muito importante Para as nossas vidas Que é o seguinte A gente está lendo A Parashalech Lecha Em que Deus nos convida A Sair Dos nossos Condicionamentos E das nossas Predisposições Para que a gente possa Encontrar Nossa verdade Espiritual E Com esse trecho De Abrão Fica claro Que a gente está Acima Do nosso Masal Sim A gente tem Predisposições Por ter nascido Onde a gente nasceu Por ter nascido Do útero que a gente nasceu Por ter nascido Numa determinada cultura E por ter passado Por várias experiências Isso de fato Condiciona a gente Mas a gente Está acima disso A gente Precisa Sair disso Para fazer nossas opções No lugar De livre-arbítrio Senão a gente opta Só por Condicionamento Apesar de eu não ser Um cabalista Eu gostaria Para a nossa reflexão De citar Jung Carl Gustav Jung Ele fala Enquanto Você Não transformar O seu inconsciente Em inconsciente Ele vai dirigir A sua vida E você vai Chamá-lo De destino Quais são Os condicionamentos Que a gente Quer aproveitar A paraxá Lech Lechá Para conseguir Estar acima Do nosso Comazão Comazão O seu inconsciente Científico O seu inconsciente O seu inconsciente É um impacto A nossa A A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL